Notícia bombástica! Prepare-se, torcedor tricolor, porque o Fluminense está prestes a revelar algo que pode mudar tudo. Hoje trazemos uma informação quente e imperdível sobre os bastidores da Copa Libertadores da América, envolvendo o nosso amado time. Você já viu a espetacular vitória do Fluminense sobre o Argentinos Juniors por 2 a 0? Uma partida eletrizante, que nos garantiu nas quartas de final da competição. Agora, estamos na expectativa de saber se enfrentaremos o Flamengo ou o Olímpia. Porém, meus amigos, há algo mais que está agitando os corredores do nosso tricolor das laranjeiras. Lista hoje é o dia! Hoje é o momento em que o Fluminense toma uma decisão importante que pode mudar os rumos da nossa trajetória na Libertadores. Sabem aquele lance tenso envolvendo nosso craque Marcelo no jogo de ida contra os argentinos, lá em Buenos Aires? Pois é, tudo isso ganhou uma nova dimensão. A defesa do nosso lateral esquerdo foi enviada ao Tribunal Disciplinar da Comebol, e o que está em jogo é a sua expulsão. Você acredita nisso? Marcelo, aquele jogador que vestiu o manto com honra e paixão, está enfrentando um julgamento que pode trazer grandes consequências. A partida de ida foi intensa, e a entrada que gerou tanta polêmica naquele jogo está sob os holofotes da Comebol. Ele já cumpriu suspensão, é verdade, mas agora o destino dele está nas mãos da entidade sul-americana. Megafone e aí, o que você acha? Foi uma jogada maliciosa ou apenas um manse de jogo? Opine nos comentários abaixo. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto que tem mantido todos nós em suspense. Não perca nenhum detalhe dessa reviravolta emocionante. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os desdobramentos dessa história incrível. Se inscreva agora e não deixe de acompanhar os próximos capítulos dessa jornada que pode mudar o rumo do Fluminense na Libertadores. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Torcedor, você não vai querer perder os próximos capítulos dessa saga. Inscreva-se e fique ligado, porque a reviravolta está aí, e o Fluminense está pronto para enfrentar qualquer desafio que vier pela frente. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo, nação tricolor!